Você gosta de tomar a tenda? Muito! Gosto que me deixe a tenda armada. Gosto que me deixe a tenda armada. Gosto que me deixe a tenda armada. E, portanto, e depois daquela parte do atum? Gosto do atum? É, o atum. Eu prefiro a dos outros. Porquê que o Sr. Fernando gosta de atum? Porquê que não é carne, não é peixe? É atum? É atum. O bife de atum, por exemplo, é o quê? Carne ou peixe? É misto. E ele diz-me papamisto. Exatamente. O Sr. Fernando gosta daquele papamisto. Portanto, Sr. Fernando, quando é que lhes vai lá visitar? Possivelmente segunda-feira. Segunda-feira vai lá no nosso estabelecimento comercial. Comercial. Ele leva lápis no bolso. Sempre. Atrás da orelha. E diga-me uma coisa, dá-se o Enguia? Tem dias. Não, Enguias. 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 Tem... Faz aquele espetáculo de luz e cor que a malta está à espera. É uma maravilha. Enrola. E o Poço da Morte. Eu sou... Fernando gosta disso. Marcava um bigodinho a Hitler, é isso? Exatamente. Não gosta de tudo like a baby? Não, não. É só da baby. O like... O like fica... Fiquemos com a próxima. Boa noite. Obrigado. Tchau.